Música Aeroporto, rodoviária, transporte público, 24 horas por dia. Conheça agora a rotina de motoristas e cobradores de ônibus em uma cidade que não para. E o risco para quem trabalha em postos de combustíveis que funcionam dia e noite. O problema é que eles são um dos locais preferidos dos assaltantes. Música Disposição a prestar um serviço a qualquer hora. Alguém tem que atender a população que precisa desse tipo de serviço. 24 horas, aí a gente está atendendo esse tipo de serviço. O consumidor diz que esse serviço que não para é importante para a população. Eu acho importante porque às vezes não dá para você fazer durante o dia, o dia é muito corrido. Às vezes você quer ir no supermercado ou até na farmácia, então esse trabalho 24 horas sempre ajuda bastante quem trabalha durante o dia. Eu trabalho na rua, um serviço 24 horas é bom demais, né? Porque a gente não sabe a hora que precisa do serviço, do posto ou da farmácia, né? Mas trabalhar de madrugada, por exemplo, pode ter um preço alto. Câmeras de circuito mostram assaltos a estabelecimentos comerciais. Alguns deles que funcionam 24 horas. Perigo não só para os empregados de um estabelecimento comercial, mas também para os consumidores. Às vezes à noite eu não gosto de abastecer porque você não sabe quando você chega na bomba e quem é que está atrás de você com outro carro. Aí às vezes é perigoso. É isso que eu me, às vezes eu fico meio assim com receio, né? De chegar nessa hora. Você abastece, está com o frentice e de repente é surpreendido por um carro que você não conhece. Dois dias antes desta gravação que fizemos, neste posto de combustíveis que fica em uma área industrial de Brasília, houve um assalto à noite. Os ataques recorrentes ao estabelecimento fizeram sumir a mão de obra, os frentistas. Os homens recusam o trabalho. Faltam sete no quadro de frentistas. Durante o dia encontramos trabalhando mulheres, até grávidas. E se fosse preciso escalar uma delas para a madrugada? Seria um pouco mais complicado, né? Durante até que a noite sim, mas a madrugada é mais complicado, que é mais perigoso. É ilusão. Não existe horário seguro nesse tipo de trabalho. Aqui mesmo geralmente acontece à noite, né? Ou nos feriados, geralmente, de domingo. É mais tranquilo, aí eles aproveitam. Durante as madrugadas, quem está escalado para trabalhar no posto que funciona 24 horas tem esta visão do pátio. É de uma janelinha em uma sala reservada. Pelo local, estão espalhadas cerca de 20 câmeras monitoradas o dia inteiro. Os frentistas recebem, junto com o salário mensal, um adicional de insalubridade. Não pelo risco de vida que correm em relação à insegurança, mas pelo manuseio de produtos químicos, os combustíveis. O serviço a qualquer hora feito por este profissional é a chave para resolver aquele probleminha inesperado. Isso, a gente não tem sossego praticamente, mas é um ganho a mais, uma renda a mais. A partir do momento que você assume um compromisso de trabalhar 24 horas, para o público, para a população, você tem que colocar o telefone no ar e atender a população. É um serviço de utilidade pública, não é isso? É, mas este médico dá um recado claro para quem abusa do trabalho noturno. O sono é o descanso. É um fato reparador para o seu organismo, dar aquele relaxamento e você depois poder ter as suas atividades laborativas normais e com atenção. Se você perde o sono, você perde a atenção, perde o foco. E às vezes você prejudica, te atrapalha, né? Você, o bombeiro na sua atividade, o policial na sua atividade, o próprio médico, o enfermeiro, né? O jornalista fica o cansaço na frente, às vezes fica na frente do paciente, como nós médicos, bocejando, mostrando o cansaço, né? Mas reforça que o número de horas de sono vai mesmo depender do organismo de cada trabalhador. O ideal é entre 7 e 8 horas de sono, o ideal. Mas tem gente, tem pessoas que com 6 horas de sono reparem e voltam ao seu trabalho natural. E se é preciso dormir pouco, o chaveiro Oswaldo entende. Ele diz que o maior número de pedidos de ajuda acontece na sexta, no sábado e no domingo, de madrugada. O pessoal sai para a balada, perde chave de carro, perde chave de casa. Aí, geralmente, no final de semana, tem dia que a gente não consegue dormir. Trabalha bastante. E o chaveiro já salvou muita gente, viu? O rapaz que entrou dentro, estava em casa sozinho, né? Entrou dentro do banheiro, só que ele estava com o celular para tomar banho. Travou a porta, a porta do banheiro travou. Fundo fechou, né? Aí eu tive que ir lá, abrir a porta dele e a porta do banheiro. A sorte dele é que o celular tinha, celular novos, né? Que eles, com internet, aí ele encontrou pela internet o meu telefone. A legislação federal sobre o exercício da profissão ainda não foi aprovada. Mas em São Paulo e no Distrito Federal, por exemplo, exige-se dos profissionais, chaveiro e instalador de sistema de segurança, um registro na Secretaria de Segurança Pública. Tem que ter um cadastro, tem que ser tudo registrado bonitinho, para poder você começar a exercer a profissão. Você não vai entrando já de cara, não. Para você começar a trabalhar. E primeiro você tem que ter ética pessoalmente, né? Para poder você começar a trabalhar nessa área. O princípio da boa-fé rege a relação neste serviço. Chaveiro, 24 horas, Ivanildo, sem saber, foi chamado pela viúva de um rapaz para abrir a porta da casa da avó do falecido para pegar uma guitarra. Quando eu terminei de abrir a porta, aí a polícia chegou e deu voz de prisão para ela, porque a posse do imóvel estava sobre poder dar a avó do menino, entendeu? Essa foi a mais ilusitada de todas. Ivanildo é o substituto oficial de Osvaldo e vice-versa. Quando um sai de férias, o outro assume o celular. Esqueço de tudo. Aí eu fico tranquilo. Quem muda o horário convencional do sono para levar as pessoas onde precisam ir à noite ou de madrugada é o motorista de ônibus. De Jackson está na profissão há seis anos. Parte do que recebe no salário equivale a trabalho noturno, ou seja, executado por ele a partir de 10 da noite. Está no artigo 73 do Decreto-Lei 5.452 de 1943. Para efeito legal, o adicional noturno é pago de 10 da noite às 5 da manhã do dia seguinte. Uma folga semanal e uma folga mensal. O trabalho nos feriados é feito em revezamento. O motorista de ônibus diz que gosta da profissão, mas que vive perigosamente. Já perdeu a conta de quantas vezes foi assaltado quando estava ao volante. A parte pior da gente aqui é a segurança, né? Que deixa muito a desejar, né? A gente quando vai trabalhar, geralmente que todos os dias tem assalto, né? É a parte que mais prejudica a gente, né? De Jackson viveu momentos de pânico quando assaltantes atacaram. E o pior deles? O pior que eu já vivi foi um rapaz que trabalhava comigo, né? Ele se desesperou e pulou do carro. Aí ele se machucou um bocado, né? Aí foi mais preocupante, né? Você fica preocupado com o seu companheiro de trabalho, né? A violência que atinge esses profissionais a qualquer hora é também o que incomoda o experiente Otávio, motorista há quase 20 anos. Se você está dentro de um veículo, o que acontece? Uma pessoa chega para te roubar, você já pensa o quê? Será que é só o que ele vai levar? Ou será que ele vai cometer um crime maior? E Erivaldo, que está sempre na parada à espera de ônibus, já viveu na pele um assalto ao coletivo. Os bandidos entraram com o passageiro normal, passaram a roleta, apagaram, aí vão para trás, observaram que a área estava limpa, quando vieram já vieram dando a ordem, a voz de assalto. Ou seja, todo mundo cabeça baixa. Então, para ninguém reagir, porque se reagir, ali todo mundo está correndo um risco no momento ali, né? Então, o que a pessoa tem que fazer? Ficar de cabeça baixa, igual eu fiquei. Aí levaram minha bolsa, levaram o celular, meus documentos, eu tive que correr atrás e tirar tudo de novo. Pois é, trabalhar à noite e de madrugada pode ser um perigo diário para motoristas e cobradores. E você que é passageiro, pode até não se dar conta da importância desses profissionais. Mas eles sim. Parou onde, parou tudo. Então, a importância do motorista é grande. Agora, o valor é pouco. Esse é que é o problema, né? Você vê que o valor que o motorista tem, ele é pouco. O Repórter Justiça fica por aqui. Você pode rever nossas reportagens na internet pelo site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. Você também pode mandar uma sugestão de reportagem para a gente. O nosso e-mail é reporter.justiça.stf.jus.br. No próximo programa, a gente volta com mais um tema do seu interesse. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus